Você pode fazer a sua doação aí de casa mesmo, viu? É só ligar aqui na rádio, faça a sua doação. Beleza! Show! Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá tudo beleza? Graças a Deus. Do show da solidariedade, essa programação muito especial que foi elaborada pela Rádio Difusora dos Emuns através aqui da nossa diretora Pauliana, tivemos que adaptar toda a programação por conta dessa questão do isolamento social. Por sinal, agora à noite, o governador prorrogou o isolamento social até o dia 31 de maio, né? Então, essa informação já de agora, que enfim, a gente trabalha com informação, informação sempre é bem-vinda a qualquer momento. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou ter menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso que essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha gelosa Que jurou na minha cara que a gente não ia ter volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha gelosa Que jurou na minha cara que a gente não ia ter volta Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo E na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso que essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha gelosa Que jurou na minha cara que a gente não ia ter volta Nessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha gelosa Que jurou na minha cara que a gente não ia ter volta Se eu dissesse que tá tudo bem Olá gente, eu sou o Dias Duran, a voz mais bonita da internet Aqui pela TV Agendão, TV Grandurados E também do Centro Cultural Nordestino de Osasco Como diz o Paudson Silva e o Irismar Holanda Nós estamos com a conexão musical direto de Itauá Para Osasco São Paulo e para 5.570 cidades do Brasil E para 1.795 cidades do meu Nordeste E para 184 cidades do Ceará E para toda a população cearense Que nós sabemos fazer coisa Num metro quadrado do mundo tem um cearense Então é isso aí Nós temos hoje Doei já a minha contribuição O Marquinho foi agora depositado no Banco do Brasil Hoje dia 22 Combinado? Porque foi ontem à noite E hoje novamente estaremos gravando Esse musical gostoso Com os artistas de Itauá, Ceará É a região dos Inhamuns Formada por seis cidades E queremos dizer o seguinte Um abraço bem forte Para a diretora da Rádio Difusora de Itauá A nossa querida amiga Poliana Ei menina Você está fazendo sucesso Aqui na TV Agendão E TV Grandurados E para toda São Paulo E informando também A gente pede a todos os nossos artistas Que estão associados e conveniados Aqui ao Centro Cultural Nordestino de Osasco Que vocês poderão assistir hoje A partir das 20 horas Pela Rádio Difusora de Itauá Pelo Facebook Ao vivo Às 20 horas Ou 8 horas Combinado? Vai ser muito legal E o dia está entrando Se você quiser mandar um WhatsApp É 9999-0560-56 Confere A gente vai confirmar Tudo bem? A gente volta já já E dizendo o seguinte Que é muito legal Já fez a minha contribuição E também você pode contribuir Não faz mal Você pode contribuir O pessoal forma Faz uma cesta alimentícia E isso é muito bom E vocês artistas Porque essa rádio É muito importante para nós E nós estamos mandando Esse DVD Hoje já gravamos Dois programas de rádio É lá do Sandro Alemão E também do Valdisson Silva Um às 14 horas E outro às 16 horas De segunda a sexta Esse programa E agora nessa parceria A casa é nossa Então Tenho certeza Que vocês Artistas que tem um CD Ou DVD Enviando para essa rádio Maravilhosa Irão fazer uma parceria Espetacular Então a nossa cidade De Itauá Tem mais de 59 mil Habitantes E um povo Muito legal E eu estou agora Apresentando esse cantor Convidando eles Agora E tem mais A gente vai mandar Esse DVD Já de Primeiro a gente Põe na internet Segundo a gente Manda pelo correio Com cuidado Lá para o Tropical Danças Canecão Danças Lá em Itabuão E também Lá no Quibixiga Tudo salão de festa De forró Muito Muito sucesso Levando esses nossos artistas Renan E Dário Rodrigues O pagamento de vocês É isso O caixa é isso Combinado Queremos trazer os artistas De Itauá E também O berro Da Da cabrita Que está Também Sendo enviado Já fizemos Terça-feira E agora Estamos fazendo Esse musical gostoso E nós vamos ouvir Mais um pouquinho E o programa Está sendo apresentado Pelo Valdisson Silva E pelo Yurisman Holanda Cantando para a gente René Play Eu gostaria que o René Mandasse para nós O Facebook dele Que a gente não tentou Não conseguiu localizar De forma nenhuma Nós entramos lá No Facebook Aparece outro René Play Está entendendo? Renan Play Então você faz A gentileza Renan Combinado Meu filho Telefone nosso É 98 1780832 981780832 Combinado É isso aí Vamos lá gente Renan Play Essa aqui é boa Bota uma O Viu Azão Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor Tá indo Já lá baixo Se deixar Vira relax Temporal Apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Teu beijo não tem O mesmo sabor O teu carinho Não me faz sentir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar Banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela Não liga o som Me diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Que em 92 Casou comigo Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai tomar A decisão Decida E vai embora Fica comigo E vai me respeitar Como marido E desse jeito Não estou aguentando Decida Acaba de uma vez Com esse delírio Talvez você precise O jacoleiro Pra enxergar o poder Vem lá te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa Que dentro dessa casa Eu existo Que em 92 Casou comigo Por isso exijo Uma explicação Não sou eu Quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai tomar A decisão Decida 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 Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não estou aguentando Decida E acabe de uma vez Olá gente Então a gente também Queria fazer uma retificação O telefone da rádio é 088-999-05-6015 Repetindo DDD 088-999-05-6015 E tem mais Esse programa Está sendo enviado Para 5.570 Cidades do Brasil E para 1.795 Cidades do Nordeste Então para nós É muito importante Colaborar Com esse projeto Maravilhoso Pelos 35 anos Da Rádio Difusora De Itaua Nossos parceiros Nessa De Itaua